É o Sul 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 Senhora? Não, 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 vocês estão na Disney Mojou, mojou Revoada Brasil, gays É a revoada brasileira, gays Eu não sei se o advogado de vocês informou Mas tudo que vocês fazem aqui dentro É válido da promotoria adicionar no caso É, a gente ligou um só Eles vão ser presos por isso I'm sorry, B I'm sorry, B Não foi nossa interpretação da paz, menudo Não foi nossa interpretação ofendeirinha, gays O dia da diferença, o dia da sentença Sei lá, tanto faz Só vi marcar presença, de repente escuto o som A voz do meu povão, todos cantam é o Sul Que puta emoção Absorvidos pelo povo O Sul mostrando a força, mas a corte de piada Que quer levar pra foca Olha, meritíssima Isso é urgente Os menino absorvidos Por toda essa gente E agora, ai meu Deus Eu tô ficando em choque Isso mal começou Já levei o sacode Calma, promotora O pior está por vir Quando o mito começar A tua barba vai cair Invadiram nossas casas Vigiaram nossos casas Eles invadiram Justiça e piada O Sul te manda um abraço Calvói metido A juiz Que assalta com a caneta Fez toda a corporação Ficar com uma cara de besta A audiência começou Todos se apresentaram A promotora Ofendante Nós aqui todos drepados Eu vi você desfalecendo Tentando achar argumento Pra imputar acusação Com prova Fazendo o fundamento Me chamou de traficante Me acusou de terrorista E lá se foram Muitos meses Que eu perdi da minha vida Entenda uma coisa Não se trata de achismo Tu deveria saber Dismo É cabar o próprio amigo Eu vejo ódio pelo Sul Na hora do interrogator O manifesto de um homem Vocês mostram o ócio E prevalecem Dessas fadas Da justiça de piada Para promover o terror Conta essa gente abençoada Princípios e direitos Devem ser respeitados Mas um ladrão com a caneta Derraba tudo no ato Um ser babaca Arrogante e prepotente Que escuta Vanewood Ignora a nossa agenda Faz justiça Pra quem tem se contradiz Nos próprios atos Tenta se esconder Atrás de um carro blindado Entenda uma coisa O Sul não é o céu Que vai sair da minha gló Que não vai ser bala de mel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma